Música De voz, de todo o coração, louvando aquele que morreu e deu-nos salvação. Música A Cristo coroai, seu lado e mãos olhai, das suas chagas o esplendor e a glória contemplai. Nem anjos bate o céu, o podem compreender, que o próprio Filho de Deus vai, eu vou embora morrer. Música A Cristo coroai, a vida nos dou, e a fim de dar-nos salvação, da lomba triunfou. Cantemos seu poder, morreu mas ressurgiu, a vida eterna nos ganhou, da morte destruiu. Música A Cristo coroai, dos tempos é Senhor, e do universo imenso é Deus, eterno Criador. Ao grande Redentor, que deu-nos salvação, eternamente tributa em louvor e adoração. Música